Bom, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Vamos mostrar agora como é importante para o produtor rural conhecer as novidades que estão à sua disposição em dias de campo para produzir mais e melhor. A cooperativa Cevalle de Palotina é destaque na produção diversificada em alta escala. Números das lavouras contabilizados em 2021 dão conta da importância que tem no cenário econômico e de produção de alimentos no Paraná e no Brasil. Em 2021 houve produção de 47 milhões de sacas de soja, 25 milhões de sacas de milho, 118 mil toneladas de mandioca. Na agricultura a atual produção é de mais de 620 mil frangos por dia, que saem dos mais de 1.100 aviários de seus cooperados. Como falamos no início, a diversificação junto a seus cooperados chega também no leite, com uma produção de 15 milhões de litros de leite em 2021. E no suíno, a Cevalle recebeu, de seus associados, 404 mil cabeças em 2021. Uma gigante do agro do Estado e nacional, que conta com 26.200 associados e 13.700 funcionários. Conquistas conseguidas com a profissionalização e difusão de tecnologias em dias de campo como esse. Sustentada nesses pilares, a Cevalle dobra de tamanho há quatro anos, conforme fala seu presidente Alfredo Lang. Nós dobramos a cada quatro anos. Faz um bom par de anos. Desde que eu estou na Cevalle, desde que eu estou na condição de presidente, a cada quatro anos nós temos dobrado. E aí temos que fazer esse planejamento, esse exercício, e botar a mão na massa, né? Para fazer acontecer, claro. Isso é o foco nosso, né? É preparar áreas de ensaio, por isso que chama-se um campo experimental. Não é um show. Isso aqui é um campo experimental, onde o produtor enxerga o que a técnica recomenda e é aplicada. Então, daqui ele consegue ver como ele pode fazer, repetir-se na propriedade dele. E isso eu acho que é muito importante. Você vê o pessoal que vem para cá, eles vêm com foco no assunto, querem conhecer, querem discutir o assunto. E depois, claro, a equipe técnica da cooperativa faz a visita e passa as informações e saneia as dúvidas que ele tem. Com a presença de 15 mil visitantes, a cooperativa realizou o seu tradicional dia de campo de verão, onde vários experimentos e dinâmicas de máquinas são apresentados ao público. Fazer a ponte, a conexão entre a pesquisa e o campo é uma das principais funções de dias de campo como esse. Aqui, por exemplo, está sendo discutido o manejo do milho para a conquista de uma alta produtividade. O produtor rural e professor universitário Emerson Fai fala da importância de dias de campo para o produtor, o momento de trocar experiências e informações. Nesses espaços aqui, a pesquisa, enquanto universidades, institutos de pesquisa, as empresas, as próprias cooperativas, como é o caso da Cevalle, que já tem muita experiência com dias de campo assim, então ela sempre vai fazendo os trabalhos, inovando, testando novos produtos. E aqui o produtor, num único dia ou dois dias, se ele quiser vir mais que um dia, ele consegue ver diversas coisas. E a gente, pelo lado do produtor, percebe que não é tão fácil fazer pesquisa. Então você ter um espaço desse, onde N novas tecnologias são testadas e apresentadas, isso com certeza para o produtor rural é uma grande fonte de informações para ele melhorar a sua propriedade, seja na parte animal, na parte agrícola de produção de grãos. Então ele tem muita possibilidade para melhorar isso nos anos seguintes. Um pouco mais cedo, nesse mesmo pavilhão, a Camila Teles, grande influenciadora do agro, deu o seu recado. Ela falou sobre o pouco conhecimento que as pessoas têm do meio rural, da produção de alimentos, que precisamos aprimorar a comunicação, falar mais a realidade do agro. Camila dá o caminho para tornar o agro mais conhecido. A comunicação está no dia a dia, está em vários formatos. Muita gente acha que eu vou defender que tem que fazer vídeo na internet, não precisa necessariamente fazer o vídeo na internet. O que acontece é que hoje as redes sociais nos permitem atingir um grande público, que muitas vezes não está dentro do agro. Então a gente tem esse desafio de comunicar ao nosso consumidor final, ao nosso público final, supermercados, escolas, universidades, eventos que não sejam necessariamente do agro. A gente tem que estar presente em tudo, mostrando o quão importante nós somos e que nós estamos longe de sermos um problema e cada vez mais próximos de sermos a solução. Os jovens que estão com seus celulares e redes sociais têm compromisso em influenciar seus amigos e família, segundo a Camila. Eu acho que o jovem tem uma ferramenta muito importante nas mãos que são as redes sociais. Então essa geração atual tem uma missão importante de comunicar o nosso agro de uma maneira mais efetiva pelas redes sociais também, mostrando o dia a dia numa linguagem fácil, não técnica, mas que possa aproximar as pessoas e não afastar as pessoas da gente. Acompanhando o jovem, a mulher também tem um papel fundamental de liderar e mudar o conceito que hoje se tem do agro. A mulher é uma peça essencial no agro desde sempre. Para a questão cultural, as lideranças eram ocupadas por homens, mas a mulher sempre esteve presente com a sua liderança e com a sua força. E hoje eu ouço dizer que se o agro tem uma voz maior na sua defesa, essa voz é feminina. Porque as mulheres abraçaram essa causa de proteger, de defender e de mostrar a realidade. Na plateia, atentos aos ensinamentos da influenciadora, o jovem casal de produtores Thais e Elair se identificaram com os exemplos mostrados pela palestrante e vão ter uma atitude diferente que vinham tendo até agora. Hoje em dia, a gente não tem muita comunicação do produtor para fora. Dentro da palestra dela, a gente fica com a minhoquinha na cabeça. O que a gente pode fazer para divulgar o nosso trabalho, para mostrar como é que é no campo que as coisas funcionam. A gente tem muitas vezes até colegas nossos que vieram do campo e hoje em dia não conhecem mais como é que as coisas funcionam. São muito influenciados pela internet e acreditam em coisas que não é o que acontece no dia a dia. Não sabem a dificuldade do produtor, as coisas boas que acontecem também, como que o produtor cuida também da terra, que não funciona como uma exploração, como muitas pessoas veem. Você não consegue hoje em dia ficar mais na propriedade sem o apoio do povo de fora que consome os produtos da agricultura. Fica complicado, todo mundo contra e a gente trabalhando lá e sem apoio. Toda vez que a gente sai para viajar, daí a gente conta como que a gente trabalha, com o que trabalha. Nossa, as pessoas não conhecem nada de como funciona. Acredito mesmo que as coisas aparecem na prateleira. Se todo mundo tivesse a oportunidade de vir um pouquinho para o interior ali e conhecer, seria o ideal mesmo para aprender como funcionam as coisas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.